Fala aí, galera! Aqui quem falou pode trazer pra vocês mais um vídeo The Phoenix Point, pessoal! Ah tá, isso aqui é só luzinha. Beleza, nós estamos fazendo a defesa do rave dos caras, né? Parece ser um belo local sucatado, né? Olha que coisa feia! Uau! Tá bom, vamos fazer a defesa do negócio, né? Isso tá de noite, então tá escurinho, acho que a visibilidade vai ser bem piorada, né? Isso aqui também é possível que é daí que vão vir os inimigos. O que é esse negócio? São as construções deles que eu tenho que proteger. Ah, baterias e tal. É, tá vendo? Estruturas protegidas, 100% destruir todos os inimigos. Tá, exatamente isso. Olha, se eles vierem de fora, seria interessante eu conseguir subir em algum canto. Vamos ver se... Aqui, ó. Ali teria, mas tem que dar uma puta volta lá do outro lado do mapa, né? Não dá pra subir, mas seria muito, muito bom ter um sniper lá em cima da casinha aqui também, ó. Daria pra subir em cima. Tem um, dois, tem várias estruturas ali em volta pra proteger. Vamos lá, vai. Ver se vai dar certo. Ah, fez merda. Já achou inimigo. Cadê? Tá ali em cima. Tá. Bom, a princípio tá tudo certo. Acho que eles não tão me vendo, né? Então tá ok. Vamos pro canto. Vamos deixar ali, ó. For watch. Se ele não tá me vendo, eu vou tentar dar, tipo, uma emboscada nele. Pode ser? Tem aqui, ó, um equipamento. Vamos dar uma olhada nele. Vamos lá. Pull. 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 Beleza. Como é que tá esse equipamento? Acho que eu ia. Nós temos... Marduk's Feat. É um porreço desses discípulos de Anu. E bala de canhão deles. Então tá, né? Aparentemente eu não posso usar ele? Não, eu não tenho a proficiência Para usar esse porrete Então, aparentemente isso aqui também Gastou meu movimento, foi ótimo Beleza, então minha corridinha ali foi Completamente inútil Fica aí E você, pode ficar aí também Marcando os inimigos Olha o que vai acontecer Hum, está atirando Acertou a arma dele O canhãozeiro não atirou Que zoeira Certo Está aludando Gostaria de continuar, né? Para eventualmente subir ali em cima Que massa Ah, que boa mira Tá Tentar atirar aqui do lado Pronto Menos uma dor de cabeça Vamos aproximar Aqui né, nosso objetivo é defender a base Não apenas Ficar escondendo atrás das coisas Então, ó Tem inimigo lá na área Peraí, tem alguma coisa quebrava na área? Não, né? Então dá para tentar meter o tirão De preferência não passando por essa árvore Se é possível Não é possível Vamos tentar dar um tiro mesmo Olha, o tiro tem que ser lá no canto Está vendo? Dá Consegui nem quebrar A porcaria do... Aff, velho Aff Dá o dashzinho, vai Ele usa de cover Tá Lá dentro também, né? Tem outro inimigo para lá também Que a gente viu Que a gente não viu, na real Então Ele pode passar por ali Mas acho que essa árvore atrapalharia Vamos focar desse lado Ainda bem que ele é vesgo, né? Ainda bem que ele é mega vesgo Olha a mundiça mirim O que é isso? É tipo uma pistola que ele dá um tirinho? Pelo som parece que eu acho que é o mesmo bicho É, três tiros Quatro Tô achando que é tipo uma pistola deles Tá Tá Vamos lá então, subir Tem que liberar Então um pouco de visibilidade A gente dá uns tiros aqui de cima Espero que dê certo Belezor Vamos lá Entrando aí Teoria tem alguém na área ali, né? Vamos ver se Pega alguma coisa Depende não Onde? Eu tenho um pouco de medo de levar a bala do cara do lado Mas Ao mesmo tempo Deixa eu dar uma olhada Recover Daria para dar um dash E atrás dele Será que já não é o suficiente? Vamos ver Figo espotado Já vi? Outro? Três Sim, tem três bichos Esse aqui ele está com um zoinho O que é o zoinho? Tem um, hein? Bom, fica aí na cover É, você está um pouquinho lascado Esse tritão está mais resistente do que eu imaginava que seria Torço dele, cabeça ali É o braço Perna também Daria para desativar, né? Por exemplo, a perna O que mais? O braço O que é isso aqui? Range Spawn mist Ele não pode soltar a névoa se ele tirar esse negócio E removibilidade E removibilidade e eco silencioso Acho que ele tem eco localização, talvez? Ainda no target O que? O que? O que? O que? O bicho sumiu Eita preula Tá, vem aqui para o canto A gente vai tentar dar um varadão Eu sei que tem alguém, né? Aqui também Deixa eu ver qual que é o mais Aqui, ó Se pegasse era bom Mas ele é meio baixadinho Esse Está quase que diretamente atrás desse negócio, né? Porque ele está meio longe Então seria você mesmo Não sei se você tem chance de acertar Era por aqui? Não, né? Tem Temo Fica aí atrás da cover Que acho que é um pouco menos inseguro Vai retornar fogo ou não? Está muito longe Ah, deve ser tal da Spawn Mist Ele fica invisível, eu acho Que merda, hein? Está nem aí também, né? Está tentando destruir o negócio Mas a gente vai salvar essa cidade Vai ver Olha, ele soltou A névoa Soltou mais névoa Nossa, olha que câncer Isso aqui eu não gostei Por sorte, ele é incrivelmente vivo Mas a minha armadura já era Se liga, peraí Artron Eu vou dar o tiro mirado, pode ser? Tira rápida E torce Tinha que ter torcido mais, hein? Tinha que ter torcido mais Tá, é só por um tiro, infelizmente Que esse negócio funciona Mas dá pra dar um overwatch Um tiro e um overwatch Melhor que nada Isso aqui não é cover, ó Porcaria Aquele lá que soltou, né? O explosivo Meio cancerígeno Vamos vazar lá pra trás E dar um dash Pra esconder atrás de cover Como é que eu faço? Posso me curar? Dois pontos? Não, não posso me curar Então E aí dê boas, né? Se esconde Eu iria aqui, ó Daria pra... Não serve de cover Mas tá na frente, né? Vai impedir um pouco dos tiros Olha Periculoso A gente poderia ficar A mira vai ser horrível Pros dois lados, então Talvez se balanceie De longe ele não atira nada, né? Nossa senhora Mas os caras estavam errando Uma construção daquele tamanho Imagino que eles não vão acertar muito E estão lá Quebrando Câncer Oh A Yada, esse jogo tá melhor Que muito o jogo Steel XCOM, cara Eles falam, ó Se você não tá no alcance Eu vou destruir o objetivo Tô nem aí Tô nem aí Botaram a cover E estão Massacrando Certo, certo Ó, vamos tentar de novo Mais ou menos centralizado ali Ótimo tiro Tá atrás do negócio, né? Ali não vai pegar nem a pau Aqui teria que atravessar A parede Acho que ele não faria isso Então, vamos ver Pra cá Vamos ver se o meu amiguinho aqui Consegue descobrir Vai pra lá Vai pra lá, desgraça Era ali atrás E tinha um Vamos ver Aparentemente não 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 sei se ele mudou de lugar Ou se ele tá atrás ali do negócio Só vai Cover na área Parecer alguma coisa esquisita Mete bala C Já deu, né? Por aí. Cover. Cadê cura? Uau! Nada não. Ó, eles estão me vendo. Eu não estou vendo eles por causa dessa bundice. O que é isso? Espera aí, tem mais um. Eu lembro que tinha um, dois, três, quatro. Eu acho que eu matei um, não matei? Matei. Então tinha mais um escondido ali no meio da zoeira, está vendo? Tem um dois aqui, tem mais um ali no canto escondido, tem mais esse. Eu não sei o que ele está fazendo. O pai dele chora no banho, né? Quando vê o cara fazendo um negócio desse snipe. Ó. Aparentemente dá para tirar daqui, então. Vamos ver. Está tirando equipamento. Não é muito bom, né? Destruiu a machine gun. Que não é muito útil. Estou pronto para se engajar. Vai. Pronto. Quem disse que está sendo inútil o meu sniper? Estou indo. Com. É void, ninguém disse. Quem disse? Ah, vamos lá. Tentar atirar atravessando essa árvore e varando ela. Pum. Sucesso. Deised. Olha, desligou o corpo, né? O torso, o peito dele. Ele está deised. Deised, eu não sei se ele vai tirar o movimento, né? Estunar de vez. Ou se vai tirar parcialmente, né? O movimento do inimigo. O importante é que eu vou meter bala. Lá de trás. Seguro. Agora que a minha armadura está toda cagada. Beleza, dois a menos. Ah, o bichinho está sangrando aqui. A gente tirou a cabeça dele. Ah, é verdade. A cabeça dele também era responsável. Pela ecolocalização do bicho. Então, ele não deve estar enxergando onde eu estou. Certo. Bom, que se dane o bicho. Eu quero visão daquele monstrinho ali. Eu sei que tem gente aqui. Pum. Deised também. Onde pega, arranca, né? Então, arrancamos o braço do bicho. E agora daria para dar, em teoria, um tirão. Vou dar de novo um piquinho aí. Vai, vai. Com precisão, hein? Boa. Está sangrando. Acho que ele já morreu, na verdade. Aqui. Overwatch. Tinha mais uma mundiça aqui na área. Está sem munição. Vou ter que dar reload. Não tem jeito. Vou sair de perto desse negócio porque eu estou achando que ele vai explodir. Não sei se ele vai explodir, mas, né? Se explodir, é bom que eu não esteja lá. Pronto. Você também, né? Sem cabeça. Só por via das dúvidas. Realmente morreu. Não ativou Overwatch. Tum. Na armadura. Será que o de lá já saiu? Era isso que tinha vindo aqui correndo, será? Bom. Podia pular ali e dar num tirão? Ou simplesmente dar uma porrada? Deixa eu ver. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Aí. Era isso. Então, era aquele cara que saiu correndo da místia e veio pra cá. Beleza. Não perdemos nada, né? Teve um pouco de dano tomado. Esse aqui vai ficar um pouco no hospital. Estruturas, né? 88% de dano, tá bom. De vida, na verdade, né? Tá. Tá. Quando uma facção ficar, né? E suporte meu, né? Ficar bem amiga minha. Ganha mais 25 de... Quer dizer, quando ela tiver mais 25, a gente pode detectar todos os Ravens dela. Interessante isso aí. Que isso aqui é um capacete do acólito. Bom. Armadura, speed, percepção. Mais 4. Tá. Então, esses acólitos aqui, eles provavelmente são bons de percepção. Pra fazer um scout, alguma coisa do tipo. Deve ser muito bom. Aron Fury, New Jericho, Gauss Cannon. Ah, é a arma de Gauss daquela facção, né? Os purificadores New Jericho. Pessoalinha deles. Só não tenho, né? Bala pra usar, mas da hora. Na Gauss Ratch. Fonoclastic Magazine, né? Ganhamos aqui umas recompensas boas até. Uau. A primeira iniciação. Então... Um ser misterioso, conhecido como o apóstolo do uma vez nascido. Um servo da Exaltada que passou pela nossa base, deixando uma mensagem. Qual é a natureza de um ser humano? Nós podemos mudar? A nossa falha está nas nossas almas, onde ela nunca pode ser alcançada? Ou está nos nossos corpos quebrados? Talvez o Projeto Fênix possa ser o veículo da mudança. Não cabe este humilde apóstolo fazer essa decisão. Mas eu te desejo bem. Que as suas ações agradem os Keepers at Threshold, né? Os mantedores do limite, alguma coisa assim. Ele vai te procurar quando você provar o seu valor. Tá, parece que a gente começou a trabalhar com a hierarquia dos discípulos. Legal, só que eu tenho a missão, né? De destacar, sabotar discípulo de Anuhaven Food Production. Ele tem uma Factory, não tem Food Production, né? Está 90%. Acho que foi isso aqui, justamente, que eles foram atacados. E a gente salvou. Então, eu teria que sabotar esse negócio, ó. Como é que você sabota? Eu estou vendo o Raid, né? Será que é só fazer uma Raid nos caras? Bom, aparentemente está danificado, né? Então, não tem o que fazer. Deixa eu ver. Bom, aparentemente está danificado, né? Aquela área é a fazenda deles. Nossa, o ecossistema realmente mudou e ficou um lixo. Que merda, hein? Vamos, vamos para a base. Não, não tem o que fazer. Vamos, vamos para a... Vamos, vamos para a base. Vamos, vamos para a base. Vamos para a base. Vamos, vamos, vamos. Pandoriam. Colonias, destruir uma Colônia Pandoriana. Para a gente entender o crescimento dele A gente tem que assaltar Tem que atacar uma colônia dos bichos Engenharia reversa Essa Iron Fury HG A gente pode começar a fazer ela também Então precisa só de um item A gente pode fazer as pistolas do New Jericho Pode ser interessante O que mais? O martelo também, Marduk's Fist Poderíamos aprender, fazer uma classe porradeira Reverse Engineering Esse aqui é um de dois Ah tá, preciso de duas peças de armadura Mas as armas são mais fáceis De a gente fazer engenharia reversa Então discípulos de Anu também Para aprender o que eles são Sentinelas e tal Vamos aprender a fazer essa pistoleta que eu peguei Porque não adianta também ter a pistola Sem ter munição para ela Em seguida eu já vou deixar A agendada próxima Vamos ver o que eu gostaria de aprender Eu vou aprender Vou fazer uma autópsia Vamos ver se a gente descobre novas tecnologias Através da autópsia dos monstrinhos Então Recuperando tudo Maravilha Essa Neu Jericho Neuraltech Que nós estamos ouvindo Isso parece ser uma tecnologia muito legal Mas tem alguém pensado De como facilmente Ele poderia ser abusado Por um, eu não sei Um líder autocrático Com delusões de grandeza? Certo, um cidadão de Sinedrion Você está falando Essa tecnologia De Neu Jericho Neurológica Sei lá Que eles estão ouvindo Parece ser muito legal Mas vocês já pensaram Como ela pode ser abusada Por um ditador Algum maluco Com ilusões de grandeza? Olha, faz sentido Isso aqui é preocupante Uma sociedade de leis e princípios Eles não vão abusar Confiança total Uma tentativa fraca De corrigir um problema Da biologia humana Sem comentários É, preocupante É, não é? Às vezes eu esqueci Os dias Quando essas perguntas Eram apenas Ficção de ciência Mas eu acho Que mais ou menos O futuro Acabou E então Você tem que lidar com isso Eu não acredito Nisso Tá Então O que a gente está Fomentando É guerra Entre as facções Olha só Então Tem que tomar cuidado Com o que eu respondo Então A atitude De Neu Jericho Para Sinedrion Caiu Sinedrion Caiu muito A atitude Contra Neu Jericho Sinedrion Gostou um pouquinho De mim Neu Jericho Odiou Que a gente falou Tá Ele está falando Que Esse cara aqui Então Está falando Que ele não gosta Da tecnologia Biológica Que os discípulos De Anu Estão fazendo Então Não há tempo Para olhar para a razão Não há superstição Para soluções Para procurar As respostas Na vontade humana Em vez de Submissão Para o alienígena Mas Aquele tempo Está saindo Tá Ainda tem tempo De a gente Procurar A razão Ao invés Da superstição E procurar As respostas Na vontade humana Ao invés Da submissão Ao alienígena Mas Nosso tempo Está acabando Neu Jericho Agora perdeu Relação Com o discípulo De Anu De Anu Cara Vão começar A se matar E eu vou Ficar no meio Do fogo cruzado Estou vendo Que a gente Não vai lutar Apenas Com os alienígenas Caramba Caramba O que é isso aqui? Um ninho pandoriano De 200 metros Eles estão Espalhando Essa fumaça E estão justamente Fazendo Esses ninhos Estão chegando Perto da minha base Que eu não estou gostando Eles podem me atacar Pelo que eu li Parece que isso pode Acontecer sim E Descarraba Em 10 coisas Nesse Completou Também Terminou De ver Tem coisa Dá para até Ir para lá Dá até Para ir Para lá Termina Aí O negocinho Tem algum Bicho novo Para recrutar Eu gostaria Muito De Na real Recrutar Gente nova Só que para isso Eu preciso Conhecer Os Ravens Que tem Os centros De treinamento Vamos começar Uma explorada Parar de fazer Missão Porque eu quero Mais soldado New Ground Vehicle Boa Boa Phoenix Point Fez ali Agora a gente vai fazer Então um rifle de assalto Para poder usar O meu novo soldado Aham Deixa aí Depois eu pego Ele vai vir com 5 soldados Da próxima vez Opa Eles estão Eles estão Eles estão me andando Estão achando Fantástico Não é tipo Forever Alone Só a gente Andando no mapa Fazendo essas coisas Não Ali Fica vendo Talvez eles até Me ataquem Reverse engineering Conseguimos Então agora A gente pode Fazer o pistoleta Do bicho Ali Do Jericho Interessante Vamos lá Então Floor Ah Isso aqui é Longínio Ah tá Isso aqui é uma das missões Que eu tenho que fazer Do alquimista Certo Estou confundido Isso aqui é aquele Carinha independente Beleza Tá A gente já explorou E Explora aqui E até Fazer um scan Ali em cima Caraca Então Disciplos de Anu Estão tendo Uma infestação De minhocas Aqui é uma missão Que eu fiz No teste Do jogo Faz ela rapidinho Para vocês verem Ou não Deixa eu ver Você está Não estão Completamente carregadas Algumas armas Deixa eu ver É Tá meio ruim Viu Mas não vai precisar Eu não vou Eu praticamente Não vou usar ele Para falar a verdade Então Tá Isso aqui Isso aqui são Os equipamentos Que eu tenho Lá na base Porque se for Os equipamentos Lá da base Então eu queria dizer Que A gente tem acesso A eles mesmo No aviãozinho Não precisa levar Nem nada do tipo Se for Até que interessante A pegada Bom E não vai precisar Das balas Desse bicho Porque vocês vão ver Com o que a gente Vai lutar Dessa vez Então É o bichinho Que boa Você desmante ele longe Exatamente o mesmo mapa Tá Então a gente vai usar A tática Se liga Vamos enxergar Tudo que tem no mapa Certo O que é isso aqui São minhocas Explosivas Que grita lá Então eles Se eles chegarem perto Eles vão estourar E vão Tipo Não é só explosivo Eles são mais Minhocas incendiárias Do que explosivas Então O que a gente vai fazer Vou pegar aqui Ele me spot Dá pra ver Não né Vou esperar o movimento Delas O que mais aqui Procurar um Um ponto que dê Pra enxergar A bichinha O jogo Você tá dizendo Que dá pra ver Daqui Vem com Com o Lorota não Maldito Tá bom né Vamos Cara esse jogo Tá me trolando Não é possível Tá A chance de acertar Ela é bem pequena Ela tem pouca vida Tem Mas A chance de acertar É bem pequena E Você fica aqui Só de vigia Vamos lá então Pistoleta Muito boa Pra fazer limpa Nesses bichos Tomar cuidado Com a proximidade Vamos lá atrás Esperar elas chegarem Um pouco mais perto Pronto Menos uma Daí o esquema Vai ser mais ou menos esse Aí elas vão andando Assim Tem muita minhoca Tem muita Muita minhoca mesmo Só que assim Se eu atirar com o canhão Da vez que eu testei Eu gastei o pente inteiro Atirando lá de cima Não pegou um Então nem adianta Tentar A gente vai deixar Ela lá de vigia E como ela explode Talvez não sei Se ela explodiria Se eu chegar perto Ou se só no turno dela Então não sei se vale a pena Eu sair correndo Pular Ali Tentar dar uma Coronhada Na minhoquinha Às vezes ela estoura Na minha cara E aí não seria Muito divertido Oh, droga Surpresa, puta Uau Alguma coisa explodiu aqui Pera Pera Pera, pera, pera Quebrou as duas pernas Ela não pode andar Uau Ela pode andar Aqui pro lado Ou não Deixa eu ver Ela está queimando, né Será que Eu me arrisco Entrar no fogo Pra curar ela Mas aí eu acho Que não poderia curar Eu vou ter que arriscar Vamos ver se dá pra andar Dois de dano Deu Tem que sair da frente Pra ela poder sair Do fogo Eu vou Quanto de vida você tem Acho que é o suficiente Sai daí Boa 120 health Boa E ela não pode usar Nenhuma arma Nem nada Nossa Essa aqui vai ficar na UTI Não é nem na enfermaria Na UTI Uau Dessa vez eu vou até Tocar uma granada ali Que azar Ah, esses botijão de gás Bom, pelo menos Eu estou vendo Que elas não são explosivas No sentido de Se você atira com dano explosivo Ela explode nem nada do tipo Ela simplesmente morreu Então Minhoquinha pra todo lado Pão Cuidado com o botijão de gás Caramba Agora eu gelei Velho Passar o kit médico dela Pro O personagem Porque Ela não vai poder usar Não tem nem como se movimentar direito Certo? Fica por aí mesmo Fica por aí mesmo Tá, desligou agora o torço Acho que ela queimou Até perder A parte do peito Muito bom O que você está fazendo Por que eu não posso andar? Porque ali é um beco sem saída? O fogo está espalhando Rapaz Espera aí O fogo está espalhando E faz ela sair do meio E faz ela sair do meio Tenta pelo menos sair dali do meio Caramba É, exatamente Isso aqui está tudo pegando fogo O ideal seria a gente sair daqui da frente Eu vou tentar sair correndo Vou torcer para Para ser possível Aparentemente não pegou fogo Ela me spota Muito bom Tá, e ela tem que sair de lá Eu já fiz A cura que dava Mas eu não sei se dá para fazer Muito mais coisa Quem está aqui atrás Está mais ou menos ali Eu vou fazer um overwatch Espera aí Eu posso dar um tiro E dar um overwatch Vamos ver se pega Não pegou Dá para tentar atirar de novo? Teoria dá Hum Horrível 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 Vai vir aqui Vai estourar Essa aqui Está garantida O que eu posso fazer É tentar O esquema lá Da batida Até porque Se for alguém Nesse ferrar Eu vou ser que tem mais armadura Pronto Deu certo Eu vou sair de novo Eu vou sair de novo Eu vou sair de novo O que é isso? Ah, apagou. Finalmente. Boa, boa, boa. Tá, sai da frente. Só fica ali atrás. Faz de conta que você está ajudando. Que massa! Só tem esses dois, Nael. Overwatch. Bem-sucedida. Nem tanto. Agora vai. E... Tá, vamos não gastar munição. Pronto. Caramba! Que zoeira! Caramba! Tô de cara que a gente tomou um dano desse. Pra mim, ó que é maldita que estourou um botijão de gás do lado. Foi bem acirrado, né? Certo, então normalmente quando nós encontramos um aliado potencial, eu primeiro enviamos o Apóstolo para o Onceborn para eles achar. Mas eu vou romper o protocolo para dizer obrigado. Agora, escuta. Eu vou ser honesto com você. O Exalted é o único que tem qualquer resposta real. Tobias West pode ser inteligente e o Sinédrian pode soar ótimo, mas só o Exalted está lidando com o mundo como ele realmente é. Ela pode nos levar desse messo. Dê-nos vidas que custa de viver. Certo, então normalmente quando nós encontramos um aliado potencial, eu primeiro mando o Apóstolo do Uma Vez Nascido para dar uma checada neles. Mas eu vou quebrar o protocolo agora para dizer obrigado. Agora, escuta. Eu vou ser honesto com você. Então, o Exaltado é a única pessoa que tem uma resposta real. Tobias West pode ser inteligente e o Sinédrian pode ser ótimo. Ótima. Acho que é ótima. Mas apenas o Exaltado, não é Exaltada, está lidando com o mundo como ele realmente é. Ela pode nos levar para fora dessa enrascada que nós nos metemos. Ok? Gostaria de saber mais. Vemos um pouco de revelação. Você ainda tem que lidar com a hierarquia. Traga o caminho do Apóstolo do Uma Vez Nascido, do Keeper do Descobro, até o Sinédrio de Grosso e da Exaltada. Isso é um trabalho difícil. Você tem que ganhar o conhecimento de vocês. E se o Sinédrio te dá problemas, deixe-me saber. A gente tem que subir na hierarquia, passando por várias etapas até chegar na Exaltada. E confie em mim, vai valer a pena. E se o Sinódi, a Sinódi, sei lá, aqueles caras lá dos comunistas te derem problema, me deixe saber. Já gostei de você, mano. Se é anticomunista, estamos juntos aí. Uma religião meio esquisita de fazer mutante, mas está tudo certo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!